Oferecimento Licota Moda Íntima Luiz Maranhe, o andreense nascido na Santa Casa de Misericórdia Que hoje é o complexo do hospital municipal Voltou a Santo André Há uns 3 ou 4 anos ele mora em Cananeia O andreense que viveu tantas histórias aqui na região Que tirou tantas fotografias porque ele é fotógrafo De repente abandona Santo André O que levou você, Maranhe, a deixar Santo André e ir para Cananeia? Bom, uma foi uma questão de projeto Eu tive a ideia mesmo de conhecer outros lugares também Mas eu me programei que até os 60 anos, pelo menos, eu ficaria e trabalharia por aqui Exatamente quando deu 60 anos, aí já não tinha mais razão de ficar Porque aí já passei a morar sozinho, minha mãe faleceu E falei, agora é o momento Aí comecei a sair, procurar um lugar adequado para mim morar E fui bater em Cananeia Saí da cidade que dormiu 3 séculos E fui morar no primeiro povoado do Brasil É tudo ligado à história Então, a cidade que dormiu 3 séculos é uma invenção, uma lembrança Uma sacada do saudoso Otaviano Gaiarsa Que escreveu o livro Santo André, a cidade que dormiu 3 séculos Agora, Marani, você fotografa, fotografou e continua fotografando Mas principalmente guardando imagens antigas de Santo André Sem dúvida O que o leva a fazer esse tipo de memória? Bom, uma questão também de identidade Eu não sou nascido aqui Minha família está aqui já quase 120 anos Meu pai de Leme, meu avô de Leme e minha avó de Araras Então, eu tenho história de família, eu tenho história de vida Eu penso que a gente tem uma identidade Eu tenho que preservar minhas raízes Da minha família, dos meus antepassados Eu não posso deixar isso perdido E, de fato, não está perdido Aqui é um presente A gente recebeu do Maranh De repente, é uma lembrança Formandos, 1964, Ginásio Duque de Caxias As novas gerações, por um acaso, sabem qual foi esse Ginásio Duque de Caxias? Como é que você recebeu essa lembrança, Maranhão? Bom, essa daí, como muitas coisas que você já publicou no diário Documentos, fotografias As pessoas sabiam que eu tinha esse conhecimento Esse hobby, esse prazer de coisas antigas De coisas ligadas com a cidade Então, enquanto em quando As pessoas mandavam alguma coisa para mim Pediam Aqueles que já não tem mais serventia em casa Ah, isso eu vou dar embora Ah, dá para o Luiz Maranh E eu, quando falecia Algum senhorzinho, alguma senhora Eu pedia para a família Aquela gaveta, aquele lixo que vocês vão jogar fora Me dê E eles respondem Você quer? Eu falei, claro que eu quero Encontrei coisas interessantes lá Como, por exemplo, o memorando do grupo escolar O primeiro grupo É de 1919 Olha só Entendeu? O único documento que o museu tem Referente ao grupo E coisas variadas E aqui eu chamo a atenção das novas gerações Esse ginásio Duque de Caxias ficava onde? Aqui na rua Abílio Soares Sim Que aqui nós temos também, né? Foto de formandos Formandos De quem? Era da sua tia? Da sua mãe? Essa foto, se eu não me engano Eu não lembro se é da minha irmã Ou da minha prima Que as duas estudaram lá Fala o nome delas É a Inês Maranh Minha irmã E a Odete Maria Rossi Ó, ginásio Duque de Caxias Já estava na Coronel Francisco Amaro Olha só Francisco Amaro Abílio Soares, escuta Francisco Amaro Vocês veem Hoje em dia Não sei se as escolas têm essa preocupação Mas olha É um álbum Que tem a foto do diretor Tem a foto da diretora Do primário Do vice-diretor Os professores da manhã A sala de português O recreio A cantina E a foto maior é da classe Que fica com as pessoas Isso Essa aqui é da minha prima Da minha prima mesmo Provavelmente Então, aqui então São os formandos de 64 E aqui, olha Anteriormente de 60 De 60 Já na Francisco Amaro E essa é mais legal ainda Que aparece O prédio antigo Isso E o prédio atual Do ginásio Duque de Caxias Primeiro é na Campo Sales Campo Sales, né? Isso Certo E também E novamente A fotografia Da professora Na classe Do aluno Que guardou de lembrança E que o Maranhão Não deixou Se perder Sem dúvida Sem dúvida E aqui também Yolanda Quem é Yolanda Aparecida Rossi? Minha tia Irmã da minha mãe Olha A Yolanda Em 1944 Era filiada Ao sindicato Dos trabalhadores Na indústria De fiação E tecelagem Santo André É uma pena Que não dá Para identificar O nome Do Assinatura Do presidente Do sindicato Quer dizer A história Da cidade Um documento Olha Uma fichinha A fotinha 3x4 O penteado Lembrando Lembrando As artistas De cinema E o Maranhão Guardou História Do sindicato Que é longa Você sabe muito bem Acho que de 1931 1934 Por aí Então É um dos documentos E o Maranhão Ele Como ele falou Nós publicamos Na página da memória Várias Várias crônicas Várias Fotografias Que ele fez E que ele Descobriu Uma Acho que eu nunca Comentei isso com você Mas várias pessoas Me procuraram Dizendo que Essa fotografia É fantástica Que foto Que é essa É Paraná-Piacaba Claro que é Paraná-Piacaba Hoje é Escolinha Aí onde Que é essa porta É do lado Do bar Flor da Serra Que era do seu Maneco Maneco Do gato Que eles chamavam Manoel Marques Manoel Maria Marques Homem dos 3M Que ficava Na descida Do morro Uma das tardes Que eu Estava lá na vila Estava subindo Para vir pegar o ônibus Para vir para Santo André Encontrei esses 3 Esses 3 personagens Aí sentados Tira uma foto E tal O primeiro É o O primeiro É o argentino O de boina É O argentino Ele era barbeiro Sabe Esse Cabelereiro Barbeiro Não era cabelereiro Barbeiro Então O argentino Ele gostava De tomar uma cachaça Lascada Sabe Só que ele nunca Cortava cabelo De ninguém Ou barba Quando ele estava Tomando umas Era uma figura Ele apareceu Lá do nada E foi criado Por um barbeiro De lá também E ficou Lá na vila Eternamente Até falecer O segundo Eu já coloquei Quando coloquei Essa foto É o Teles Aristóteles É o nome dele Ele era O negrinho Que sentava na bola Tem uma história Muito interessante A família Chegou lá Em Parnapiacaba Pelas informações Que me deram Principalmente O seu Chico Cano Francisco Cano Falecido já Que era Tocava na banda Lira Ele Me informou Que o Teles E o Betinho Também Também me informou Que a família Chegou Não se sabe De que certo Que lugar E eles foram Morar lá E trabalhar Na ferrovia E O Teles Ele Os ingleses Só Aceitavam Funcionários Negros Se eles Jogassem bem bola Ou se fossem Bons músicos Ou bons artistas Alguma coisa Nesse sentido E ele era Um grande jogador De bola Ele era do tipo Que deblava Metade do time E enfiava a bola Dentro do gol E sentava Em cima da bola Então o fato Que ficou famoso Uma vez Vem um time De Cubatão Jogar lá Em Paraná E não deu outra Lá pelo meio Do tempo Do jogo O Teles Librou o meio O time Enfiou a bola Dentro do gol E sentou em cima Aí ele pegou a fama Do neguinho Que senta na bola Só que O Lira O Lira De Paraná Tinha que jogar Em Cubatão E a turma Preveniu Teles Você não vai aprontar Lá que nós vamos apanhar Tá bom Tá bom Tá bom Foram jogar Em Cubatão A torcida Do Cubatão Estava lá Cadê o neguinho Que senta na bola Cadê o neguinho Que senta na bola E a turma Teles Segura aí Mas só que Teve uma hora Que ele não aguentou A pressão Ele librou Meio time Enfiou a bola Dentro do gol Sentou em cima Da bola A torcida Invadiu o campo O time do Lira Do Lira Serrano Apanhando Chegaram Cataram o negrinho Puseram no ombro Foi todo mundo Para o boteco Tomar cachaça E acabou por aquilo Lá mesmo O que eles queriam Era ver o neguinho Que sentava na bola Esse relato Do Luiz Maranha É exatamente O que ele escreveu Que nós publicamos Exatamente Ele tocava muito bem Bateria também Essas histórias Não estão nos livros Não Elas estão Na É a memória oral A gente sempre cita O Paul Thompson O historiador Eu cheguei E perguntava Por que ele não se dedicou Com o futebol Eu não queria saber De nada É o negócio dele Tomar cachaça Jogar futebol E tocar bateria Nos bailes É verdade que você Foi o único fotógrafo Que documentou O sepultamento Do prefeito Celso Daniel Foi É Naquele dia fatídico Era proibido Entrar qualquer um Lá dentro do cemitério Eu Dei uma de louco Pulei os muros Que escondidam Entre as sepulturas Aí Tem um primo Que trabalha lá dentro Ele me virou Eu me misturei Com o pessoal Lá do cemitério Arrumei uma camisa De construtor E fiquei por ali Aí Quando chegou As viaturas Com as coroas E tal Fui dando uma assessoria Para colocar aqui Me enturmei E Comecei a elever Minha câmerazinha Claro E fui fotografando Todos os lances possíveis Então São fotos únicas Que eu tenho Quem vai gostar De conversar com você Vai ser A pesquisadora Maria Cláudia Ferreira Que tem o facebook Com todas as imagens Foi do nosso programa Sem dúvida Marene Vai voltar para Cananeia Vou voltar para Cananeia Mas nunca vai deixar Santo André de lado Ah não Isso aqui é terra do coração Não tem jeito Tá certo Mas é muito bom Para se viver Inclusive Tem algumas ligações Na história Entre Santo André E Martim Afonso Quando é que você vai escrever Sobre isso E mandar para a gente Posso mandar sim Posso escrever logo Nem doido Tá certo Maria Cláudia Prazer em revê-lo Muito obrigado Pela colaboração De tantos anos Esse material Ajuda a enriquecer A nossa memória Sem dúvida E a gente convida você Querido telespectador Da TV Diário Do Grande ABC Semana que vem Uma nova entrevista Sempre com alguém Que ama essa cidade Santo André E todas as demais As sete cidades De Eldorado A Paranapiacaba De Diadema Até o Alto da Serra Essa é a nossa região E se a gente Que mora aqui Não cultivar essa história Essa memória O que vai ser do futuro Das novas gerações Então Acompanhe a entrevista Do Maranh E todas as demais Que ficam armazenadas No DOL O Diário Online Até a semana que vem E até a próxima